Nesse mundo de ilusão Quantos sonhos são em vão Mas a videira verdadeira Dá fruto a vida inteira Água viva flui em nós Quando ouvimos Tua voz Faz haver dentro de nós Esse desejo De conhecer e anunciar Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol Que as trevas saem Tu nos fez pra muito mais do que Viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Oh 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 Água viva foi em nós Quando ouvimos Tua voz Faz haver dentro de nós Esse desejo De conhecer e anunciar Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas saem Tu nos fez pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Faz pra suportar Fé pra superar Perfeito sacrifício Nada é impossível Eu Te conhecer E anunciar Teu nome Exaltar bem alto Brilhar mais do que o sol E as trevas saem Tu nos fez Tu nos fez pra muito mais Do que viver por viver Pra muito mais que só sobreviver Vai arrebentar Vai arrebentar Vai arrebentar Vai arrebentar Vai arrebentar Sei de um lugar onde Jesus está Feito uma fonte sempre a jorrar E não importa quem você é A fonte jorra A fonte jorra se você tem fé Lá tem poder pra amarrar O mal E o milagre é coisa natural E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim Parece utopia Pra muita gente isso é fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito Ouvir a sua voz Vamos todos Vamos celebrar Essa fonte Nunca vai secar Foi Jesus Quem fez ela nascer E as portas do inferno Não vão prevalecer Gira o mundo E bate o coração E a nação Dos filhos de Abraão Vai em frente Vencendo todo o mal Dependo A fonte Da igreja universal Lá 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 tem poder pra amarrar o mal E o milagre é coisa natural E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece utopia Para muita gente Pra muita gente isso é fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito Ouvir a sua voz Vamos todos Vamos celebrar Essa fonte Nunca vai secar Foi Jesus Quem fez ela nascer E as portas do inferno Não vão prevalecer Gira o mundo e bate o coração E a nação dos filhos de Abraão Vai em frente, vencendo todo o mal Dependo na fonte da Igreja Universal La, 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 la Nasceu numa família tradicional Um nome conhecido na coluna social Era tudo aparência, orgulho no coração Empregada sem salário, mas o whisky no armário Carro velho todo enferrujado, mas ele era chamado O gente final Fumava três machos por dia, acordava de noite e tossia Acende outro cigarro, e aí já não dormia Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado Sete dentes cariados, condomínio abril atrasado Jornal no sapato furado, mas ele era chamado O gente final Agora encontrou Jesus A igreja universal Foi liberto de todos os vícios Aprendeu a humildade Não passa a noite acordado Não está endividado É dizimista fiel E tem bem muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é chamado De maluco É verdade eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, sou maluco por Jesus A lembrança mais aflita, era a hora da marmita Sonhava com viver a cavalo, champinho, batata frita Mas que decepção, um fiapo de carne seca Farinha, arroz e feijão Agora encontrou Jesus, um amigo de verdade Foi liberto de todos os vícios, atendeu a humildade Não passa a noite acordado, não está endividado É dizimista, fiel, e ele muito abençoado Tudo nele está mudado Mas agora ele é chamado de maluco E sorrindo, ele responde É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, sou maluco por Jesus É verdade, eu sou maluco É verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, é verdade, eu sou maluco Eu sou maluco, sou maluco por Jesus Só eu sei o que passei Dos sofrimentos meus E foi a fé em Deus que me ajudou Eu defendo a minha fé Foi com ela que eu venci Eu creio em Deus e daí Eu creio em Deus e daí Foi na fé que eu lutei e venci Eu creio em Deus e daí Com Jesus tenho paz e estou feliz E eu vou cantar pro mundo ouvir Eu creio em Deus e daí Eu creio em Deus e daí Foi na fé que eu lutei e venci Eu creio em Deus e daí Com Jesus tenho paz e estou feliz E eu vou cantar pro mundo ouvir Eu creio em Deus e daí Só eu sei o que passei Nos sofrimentos meus E foi a fé em Deus que me ajudou Eu defendo a minha fé Eu defendo a minha fé Foi com ela que eu venci Eu creio em Deus e daí Eu creio em Deus e daí Foi na fé que eu lutei e venci Eu creio em Deus e daí Com Jesus tenho paz e estou feliz E eu vou cantar pro mundo ouvir Eu creio em Deus e daí Eu creio em Deus e daí Eu creio em Deus e daí Foi na fé que eu lutei e venci Eu creio em Deus e daí Com Jesus tenho paz e estou feliz E eu vou cantar pro mundo ouvir Eu creio em Deus e daí Como eu sofri, como eu chorei Longe de Jesus era tão sozinho Vivendo por viver Sem paz, sem prazer, sem fé no meu caminho Até que eu encontrei o grande rei que me ajudou Foi ele que me pôs de pé Não vou deixar ninguém roubar a minha fé O sonho mais lindo que eu sonhei Foi quando eu encontrei Jesus Sua luz brilhou e a minha dor Ele levou na sua cruz Ele é o verdadeiro rei Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Jesus Cristo é o Senhor O verdadeiro rei Jesus é o nosso rei Jesus é o nosso rei Jesus Cristo é o Senhor O verdadeiro rei Até que eu encontrei o grande rei que me ajudou Foi ele que me pôs de pé Não vou deixar ninguém Não vou deixar ninguém Poupar a minha fé O sonho mais lindo que eu sonhei Foi quando eu encontrei Jesus Poupar a minha fé O sonho mais lindo que eu encontrei O sonho mais lindo que eu encontrei Ele é o verdadeiro rei Jesus é o nosso 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 rei O verdadeiro Rei O verdadeiro Rei Jesus é o nosso Rei Jesus é o nosso Rei Jesus Cristo é o Senhor O verdadeiro Rei Jesus é o nosso Rei Jesus é o nosso Rei Eu quero ouvir a voz da fé Eu quero ouvir a voz de Deus Eu quero realizar os sonhos meus A voz de Deus não confunde Nem faz a gente chorar Ela liberta e dá força E faz a gente lutar Ela não tem em 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 E não engana ninguém Ela é verdade em poder E faz a gente vencer Ela muda a história Dá ao pobre a vitória E põe o diabo pra correr Deus é ou não é? Essa é minha fé Eu sou assim E vou lutar até o fim Vou perseverar Vou realizar Eu quero realizar Os sonhos meus Ouvindo só a voz de Deus Eu quero ouvir a voz da fé Eu quero ouvir a voz de Deus Eu quero realizar os sonhos meus A voz de Deus não confunde Nem faz a gente chorar Ela liberta e dá força E faz a gente lutar Ela não tem em 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 E não engana ninguém Ela é verdade em poder E faz a gente vencer Ela muda a história Dá ao pobre a vitória E põe o diabo pra correr Deus é ou não é? Essa é minha fé Eu sou assim E vou lutar até o fim Vou perseverar Vou realizar Os sonhos meus Ouvindo só a voz de Deus Deus é ou não é? Essa é minha fé Eu sou assim E vou lutar até o fim Vou perseverar Vou realizar os sonhos meus Ouvindo só a voz de Deus Um dia o rei da Babilônia Mandou o povo ajoelhar E adorar a sua imagem De Deus tomou ele o lugar Mas três homens se negaram Mesmo diante da fornalha Ameaçados, maltratados Ainda assim ficam de pé Pra viver ou pra morrer Mas jamais negaram a fé É na fornalha É no calor da batalha Que Deus muda a tua sorte E te livra da morte É na fornalha É no calor da batalha Que a gente mostra pro mundo Que o nosso Deus é mais forte Cedraque, Mesaque, Amidinego Três inocentes lançados no fogo Mas no meio da chama Surgiu uma luz O quarto homem era Jesus É na fornalha É no calor da batalha Que Deus muda a tua sorte E te livra da morte É na fornalha É no calor da batalha Que a gente mostra pro mundo Que o nosso Deus é mais forte É na fornalha É no calor da batalha Que Deus muda a tua sorte E te livra da morte É na fornalha É no calor da batalha Que a gente mostra pro mundo Que o nosso Deus é mais forte 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 Só eu que sei de onde eu vim E tudo que Deus fez por mim Só eu que sei o que passei E as lutas que enfrentei O seu amor é infinito Eu tão aflito, pecador E o milagre aconteceu E em tudo eu vejo a mão de Deus Esse é o meu Senhor Que não me desprezou E eu sozinho, tão pequeno assim E Ele olhou pra mim Esse é o meu Senhor Que não me desprezou Ninguém me deu valor Ninguém acreditou Mas Ele me honrou Só eu que sei de onde eu vim E tudo que Deus fez por mim Só eu que sei o que passei E as lutas que enfrentei O seu amor é infinito Eu tão aflito, pecador E o milagre aconteceu E em tudo eu vejo a mão de Deus Esse é o meu Senhor Que não me desprezou E eu sozinho, tão pequeno assim E Ele olhou pra mim Esse é o meu Senhor Que não me desprezou Ninguém me deu valor Ninguém acreditou Mas Ele me honrou Esse é o meu Senhor Esse é o meu Senhor Que não me desprezou E eu sozinho, tão pequeno assim E Ele olhou pra mim Esse é o meu Senhor Que não me desprezou Ninguém me deu valor Ninguém acreditou Mas Ele me honrou Esse é o meu Senhor Ninguém me deu valor Ninguém acreditou Mas Ele me honrou Pelas estradas A caminhar Um povo simples Segue a cantar A dor de ontem Não vai vencer Quem vive aqui Sabe esquecer E noоронidos África Africa 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 por que sofrer por que chorar Levante os olhos Para o céu O Teu socorro vem Deus sem raça E sem nós Pai de nós todos Nasceu Senhor O sol se vai A noite cai O céu de estrelas Vem te iluminar Amanhã A esperança A paz na África Aleluia África 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 Por que sofrer? Por que chorar? Levante os olhos Para o céu O Teu socorro vem Do Senhor Deus sem raça E sem nós Pai de nós todos Nosso Senhor Nosso Senhor África 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 Ah, meu coração Não chora Na solidão Se a noite é escura E a gente se sente só E o dia podia ter sido bem melhor Deus é grande Deus é maior A vida é um vento que sopra Que vai e que vem em qualquer direção Cuidado, meu coração Não se engane com tanta ilusão Você vive a me dizer Que viver é gostar de alguém Quantas vezes te ouvi e sofri E hoje vivo sem ninguém Ah, meu coração Você me engana Quando sente solidão Lembra nos sofrimentos seus Que há males que vêm para o bem Quando a gente ama a Deus Bate Sossegado o coração E na tua solidão Faz a Deus uma oração Lembra Deus é grande Ele é maior Tenha fé Não desanima Que amanhã Que amanhã vai ser melhor Ah, meu coração Ah, meu coração Não chora Na solidão Se a noite é escura E a gente se sente só E o dia E o dia podia ter sido bem melhor Deus é grande Deus é maior A vida é um vento Que sopra Que vai e que vem em qualquer direção Cuidado, meu coração Não se engane com tanta ilusão Você vivia a me dizer Que viver é gostar de alguém Quantas vezes te ouvi e sofri E hoje vivo sem ninguém Ah, meu coração Você me engana Quando sente solidão Lembra Nos sofrimentos seus Que amares que vem para o bem Quando a gente ama a Deus Bate Sossegado o coração E na tua solidão Faz a Deus uma oração Lembra Deus é grande Ele é maior Tenha fé Não desanima Que amanhã Vai ser melhor Ah, meu coração Não chora Na solidão Foi vencendo a tristeza E a solidão Foi orando e jejuando Na humilhação Foi com tanto pra falar E ninguém pra ouvir Que aprendi a suportar A dor da acusação Foi enfrentando o inimigo E sendo injustiçado Um sufoco desgraçado Dias tão pesados Foi passando pelo fogo Dessa provação Que Deus ouviu E respondeu a minha oração Eu entendo a minha oração Em tudo isso que eu sofri Que haja o que houver A vitória é minha fé Em Deus eu tenho paz Em Deus eu tenho paz Não vou desistir jamais Só nele vou confiar E a minha bênção vai chegar A minha bênção vai chegar A minha bênção vai chegar Eu entendi, em tudo isso que eu sofri Que haja o que houver, a vitória é minha fé Em Deus eu tenho paz, não vou desistir jamais Só nele vou confiar e a minha bênção vai chegar 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 Do alto da montanha, eu vejo o meu caminho Quanta pedra, quanto espinho E um gigante a me desafiar Preciso encontrar forças pra lutar Meu Deus me dê coragem Não quero te desapontar E o meu inimigo me afronta e me lembra As vezes que eu tentei e fracassei A voz desse gigante, arrogante, a velha história Diz que ele é mais forte E que eu nunca vou vencer Mas a voz de Deus me diz Que eu posso ter vitória E as lutas dessa vida São para sua glória Mas a voz de Deus me diz Que eu posso ser feliz E lutando ao seu lado Agora é outra história Do alto da montanha Eu vejo o meu caminho Quanta pedra, quanto espinho E um gigante a me desafiar Preciso encontrar Forças pra lutar Meu Deus me dê coragem Não quero te desapontar E o meu inimigo me afronta e me lembra As vezes que eu tentei e fracassei A voz desse gigante, arrogante, a velha história Diz que ele é mais forte E que eu nunca vou vencer Mas a voz de Deus me diz Que eu posso ter vitória E as lutas dessa vida São para sua glória Mas a voz de Deus me diz Que eu posso ser feliz E lutando ao seu lado Agora é outra história 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 Agora é outra história